Na sexta-feira um hacker roubou 300 mil dólares da Olympus DAO, aquela organização com a proposta de ser uma reserva descentralizada de moedas. Horas depois uma coisa muito curiosa aconteceu e vamos entender agora o que. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like que isso vai me ajudar bastante. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é dela, da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas no mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a Olympus DAO é o alvo mais recente de um ataque cibernético criptográfico quando um ladrão fugiu com 30 mil tokens OHM no valor de cerca de 300 mil dólares. E o curioso é que o hacker mudou de ideia ou era apenas um hacker de chapéu branco o tempo inteiro, pois ele devolveu os fundos para DAO horas depois. Os membros da comunidade foram alertados pela primeira vez sobre a exploração na manhã da sexta-feira no Discord. Essa manhã ocorreu uma exploração através da qual o invasor conseguiu retirar cerca de 30 mil OHM, 300 mil dólares do contrato de títulos OHM do Bond Protocol, dizia o posto. Esse bug não foi encontrado por três auditores, nem por nossa revisão interna de core, e nem por meio da nossa recompensa de bugs em Munef. Os fundos foram devolvidos à carteira da DAO, dizia a atualização. Vamos nos comunicar sobre o pagamento dos títulos da OHM e planejamos avançar nas próximas horas. Atualizou a Olympus DAO à comunidade. Lançado em maio de 2021, a Olympus DAO é um protocolo de moeda de reserva descentralizado baseado no token OHM, e os tokens OHM são apoiados por uma cesta de ativos como DAI ou Frax, mantidos no tesouro da Olympus. Desde janeiro de 2022, a Olympus ofereceu uma recompensa potencial máxima de 3,3 milhões, focada em contratos e aplicativos inteligentes da Olympus para evitar a perda de fundos do DAO. Ou seja, a Olympus estava oferecendo uma recompensa milionária para quem relatasse os erros nos contratos inteligentes da Olympus. Mas o que acontece é que a falha não é no contrato inteligente da DAO. O hacker explorou uma vulnerabilidade do bond protocolo, que foi usado para testar os projetos iniciais dos títulos por OHM, o token da Olympus. A PacShield, a famosa empresa de segurança da indústria blockchain, confirmou isso também. Bom pessoal, então a menos que a Olympus DAO queira aí dar uma colher de chá, o hacker teoricamente não tem direito sobre essa recompensa aí de 3,3 milhões. E é isso pessoal, comenta pra gente se você acha que eles devem dar alguma recompensa aí pro hacker, se isso é talvez um bom estímulo pra corrigir bugs e evitar roubos milionários, ou se isso não tem nada a ver. Comenta aí que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido, deixa seu like nesse vídeo e até mais. Obrigada.